Fala pessoal, esse videozinho aqui não é gameplay, não é muito bem um vlogzinho É uma indicação, mas assim, é mais um videozinho de gratidão, certo pessoal? O canal Gabiroto aqui, parceirão, tá sempre fazendo as lives, divulgando E no dia 9 de fevereiro de 2017 ele fez uma live e conversou bastante com os inscritos sobre o meu canal Que é o RetroGamesBR 3.0 Também tentou falar sobre o meu outro canal, que é o Aula de Estado na Web Mas aí acabou não lembrando, vai até tranquilo Queria dar os parabéns pro Gabiroto, tá fazendo um trabalho bem bacana Conseguindo bastante inscritos, conseguindo um News Youtuber, bem bacana as lives dele, certo pessoal? E agradecer por citar o meu canal, graças a live dele Já deu uma bombada no canal também, certo? Outro parceiro, dois parceirinhos que eu tenho que fazer uma ressalva É o Cowbuzz Channel, né? Tutorials Games, que também citou a gente, deu o aval pra gente, né? Pros outros parceiros, se inscrever, bem bacana a atitude dele, muito obrigado E também o Marcio Afterburner, que também recomendou a gente nos canais Daí em gratidão a eles, ó, coloquei ele aqui na minha lista de parceiros Como eu já tenho 11, o máximo é 10, eles vão ficar em rotativo Mas aqui, ó, o canal da Gabiroto tá aqui, Cowbuzz tá aqui E o Marcio tá aqui, certo pessoal? Os outros parceiros aqui também são muito frequentes, certo? Se inscreva no canal deles, se inscreva no nosso, ó Vamos ajudar a chegar nos 400 rapidão, certo? Muito obrigado ao canal Gabiroto, ao Cowbuzz e ao Marcio Afterburner, certo? Muito obrigado por se inscrever no canal deles e até a próxima E até a próxima